Bom dia a todos, mais um trágico acidente na região de Muriahé envolvendo motocicleta. Desta vez na BR-356, próximo da ponte dos Moratórios, o condutor de uma motocicleta ficou gravemente ferido ao chocar-se frontalmente contra um automóvel que trafegava em sentido contrário. A equipe do corpo de bombeiros esteve no local, prestou socorro a esse paciente que foi conduzido para o Hospital São Paulo em estado grave. A polícia rodoviária foi acionada e comparece ao local para as demais providências cabíveis.